De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, 4.897 municípios já contam com infraestrutura de banda larga. E a expectativa é de que a internet de alta velocidade chegue a 100% dos municípios brasileiros até o fim deste ano. Os estados com o maior número de localidades beneficiadas são Minas Gerais, com 710 municípios, e Bahia, com 382. Essa infraestrutura chegando na sede dos municípios permite que os municípios, primeiro que os municípios brasileiros, até 2010, todo, 100% do país, esteja coberto com algum tipo de infraestrutura. E outra coisa que eu acho que é importante é ampliar, o objetivo também é ampliar o acesso à internet no Brasil. Então essa infraestrutura vai permitir que a gente aumente o acesso à internet e isso é fundamental para a inclusão digital e inclusão social no país. A prestação de contas também inclui o cumprimento das metas relacionadas à implantação da banda larga nas escolas urbanas. Para elas, o governo federal tem um programa específico que já beneficiou 43.193 instituições em todo o país. Para este ano, a meta é que o programa chegue a mais 12 mil unidades de ensino, o que vai garantir acesso a 84% dos estudantes do ensino básico do Brasil. Não basta ter banda larga e laboratório nas escolas. Fechado esse circuito, nós fazemos uma lista, os operadores fazem a conexão de banda larga e nós passamos até uma escola com laboratório de informática, banda larga, pessoas capacitadas, portanto, em princípio, prontos para começar a ajudar os alunos nesses processos de alfabetização digital, de fazer uma escola mais divertida e de trazer mais autonomia aos estudantes. O diretor de uma escola de ensino médio de Brasília, beneficiada pelo programa, conta que o contato com o mundo virtual mudou a rotina dos estudos e faz toda a diferença na vida acadêmica dos 850 alunos da instituição. Tudo dentro da escola. Você tem essa possibilidade de acesso ao mundo virtual onde você não tem muitas limitações. Você tem, digamos assim, a possibilidade de toda e qualquer pessoa é muito igualitária.